O processo é lento Não tô dizendo que é fácil Oi, eu sou o Daniel Rabanea, sou formado em Biologia e tenho 33 anos. Desde moleque eu gostava de Ciência e gostava também de Vídeo, gostava de Cinema. Acontece que na escola eu acabei seguindo mais para o lado da Biologia porque era uma coisa mais acadêmica, que tinha mais a ver com o colégio e também porque eu prestei faculdades que não tinham a área de audiovisual. Então como eu já comecei a adentrar mais para esse lado, que eu gosto ainda até hoje, eu acabei optando pela primeira formação como Biologia. Mas sempre levei o audiovisual como hobby, desde moleque mesmo. Com 12 anos eu brincava com as câmeras VHS fazendo filminho do Rambo, dançando Michael Jackson em cima da mesa. Então era uma brincadeira muito forte, que eu adorava. Durante a faculdade de Biologia também continuou presente, cheguei a prestar uma vez para o audiovisual, não deu certo. Mas daí quando eu acabei e eu percebi que eu achava que eu não ia ser um bom profissional dentro da Biologia, não tinha tanto tesão, não tinha vontade de descobrir. Porque eu via meus amigos que estão aí até hoje com a Biologia, eles são muito... eles têm gana de descobrir as coisas. E eu era meio só uma peça da engrenagem. Eu falava, ah, tá, acho legal, mas eu gostava muito de saber. E não propriamente de investigar e estudar aquilo para descobrir coisas. Então eu achei que... eu fiquei até um pouco frustrado com isso. Foi ruim para eu como pessoa, lógico. Mas depois eu falei, tá, e se eu não fizer Biologia, o que eu vou fazer? Então eu fui... não foi também de uma hora para outra. Eu fui largando aos poucos, eu ainda dava aula de Biologia, larguei o mestrado de Biologia, que já era o uso do vídeo para o ensino de Biologia, já tinha ali essa mescla. Mas fui largando e falando, tá, e agora, e agora, e agora. E eu falei, tá, se não é Biologia, é o que você sempre pensou. É o audiovisual, que até então era como se fosse um hobby. E já pensei um pouco, putz, vai ser uma carreira um pouco diferente, porque a Biologia era um pouco mais regrada, assim. Ah, eu vou fazer o curso, vou conseguir um estágio e vou seguindo essa escadinha. No audiovisual, eu já achava que não ia ser bem assim, como não foi. Uma coisa que eu não queria muito. Ainda não gosto, apesar de não ter nenhuma objeção a quem faz. É o caminho de uma produtora maior. Será que não dá para eu fazer os meus trabalhos e ser... Trabalhar com eles, às vezes, meio freelancer? Mas como é que eles vão saber quem é você? O que você já tem feito? Daí eu comecei a perceber que era comum esbarrar no problema portfólio. Tá, o que você já fez? Mostra aí. Comprei uma câmera para que eu trabalhe. É uma 5D, que foi um divisor de águas. Muita gente do mercado independente usou essa câmera. Eu comprei ela bem no começo. O pessoal falava para não comprar. No Brasil, falavam 10 vezes para não comprar. E eu falei, não, eu acho que serve, porque eu faço muito stop motion. É uma câmera fotográfica, filma, parece que é um padrão legal. Vamos comprar isso aí. Comprei um computador para edição. Isso no começo de 2010. Um pessoal que conheci durante oficinas no Centro Cultural da Lapa. Era uma molecada, na verdade. O pessoal que estava no colegial. Era o mais velho ali da turma. E acabei que, tipo, cheguei com esses equipamentos e falei, gente, vamos fazer um negócio. Tem aí o Claro Curtas aí. Vamos fazer um filme. A gente fez um vídeo e, apesar dele não ter ganhado nada lá dos prêmios finais, ele foi para a final, entre os 10 melhores. E isso foi muito, pelo menos para mim, foi muito bom. Eu falei, pô, está vendo? Não é uma alucinação minha. O que eu estou tentando fazer, estão buscando isso. A curadoria falou, tá, esse daqui é um deles. A última premiação, suspense. Vai, Valéria. Vamos lá. Bom, o vencedor, o grande vencedor pela comissão de julgadora é Fome de Tempo. Eu vou falar um pouco a coisa, na verdade. Eu queria agradecer a equipe que é toda essa mesmo. E meus pais que vieram aqui. Todo mundo que votou. Todo mundo que gosta do que a gente faz. Eu quero também falar que persistência é importante, porque eu estava aqui ano passado na final. E esse ano eu consegui levar o prêmio. E agradecer mais uma vez essas pessoas que fazem incríveis trabalhos. Eu acho que é importante, se você quer fazer audiovisual, é importante você conseguir um pessoal que faça coisa bacana e acredite nos sonhos e compartilhe sonhos. E outra coisa eu acho que é persistência, acreditar e continuar fazendo, fazendo, fazendo. Atualmente eu acho que estou muito na etapa de beleza. Você ganhou aí alguns prêmios, conseguiu fazer um certo portfólio, as pessoas reconhecem. Eu consigo dar workshops porque trabalho muito, fui autodidata, mas saquei algumas coisas do que é e como se faz o audiovisual. E em especial o stop motion e tá, e agora? Agora, pra mim existe um segundo momento que é tentar ampliar os projetos pessoais. No Brasil existe uma das maneiras mais comuns do cinema, dele ser patrocinado, são os tais editais e leis de fomento, etc. Pensei em começar com os editais um pouco menores, que não fossem nem tão complicados em termos de documentações, etc. Quanto também fossem com o que eu tenho em termos de recurso, equipamento e posso produzir mais acessíveis. Lógico que vai ter um monte de barreira, empecilho, a coisa tá funcionando de determinado jeito. Não do jeito que a sua cabeça pensa. Então, pra você conseguir colocar essas coisas aí da sua cabeça, numa estrutura que já tá funcionando, ou você é um gênio e os caras já te falam no primeiro dia, meu Deus do céu, que coisa fantástica, mas isso aconteceu, sei lá, dez vezes durante a história da humanidade, ou você vai ter que ir lá botar, eu sou um dos meus gênios que estão aí no trabalho. Processo quase eterno de repetição, irmão. É por isso que eu digo, leva fé, a parada é essa, não tem outra. O negócio seguindo o melhor estilo contra gotas. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Tchau. Tchau.